E aí, galera, agora eu tô com o brilho da noite! Foi tão legal, vou poder brincar! A alegria está no ar, quando o mundo dança! Balançando a cauda, é sim, vai lá! Levanta a mão e vem cantar! Então vem! Eu quero ouvir você gritar! Foi divertido demais! Vamos lá, time e vai! Aú! Aú! Foi divertido demais! Vamos comemorar! Aú! Aú! Vamos ficar de pé para a balde Pra festejar com todos que estão aqui Foi divertido demais! Vamos comemorar! Aú! 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 Eu quero ver a cauda balançar e quero ouvir gritar! Vamos gritar! Aú! Aú! Vamos gritar! Aú! Aú! Eu quero ver a cauda balançar e quero ouvir gritar! Vamos gritar! Aú! Vamos gritar! Aú! Aú! Agora regue a pata pra cima e balança pra entrar no clima E se der vontade de rebolar, aproveita a dó e vem dançar! Dá balança do pilhote, dá balança do pilhote... Mexe, remeshe! Mostra o balanço que o pilhote tem! Dá balanço do pilhote exceto! Mexe e remeshe! Balanço é pilhote! Não pode parar, não pode parar! Dá balanço do pilhote! É o balanço do viagir Lá no alto, no alto É o balanço do viagir Pra lá, pra cá É o balanço do viagir Dá um oi pra gente ver E eu quero ouvir vocês Rã, 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 rã E eu quero ouvir Rrr, rrr E eu quero ouvir I, 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 i E agora eu quero ver Quem vai Vai, u, i, i, i Aô Foi divertido demais Vamos latir e ligar Aô, u, aô Foi divertido demais Vamos comemorar Aô, u, aô Vamos ficar de pé Pra abode Pra festejar Com todos que estão aqui Foi divertido demais Vamos comemorar Foi divertido demais Obrigado por estarem aqui hoje E não se esqueçam Deixem o trabalho tão grande Sim, eu acho tão pequeno E sempre me prestarem de ajuda É só lá, Tio! Tchau, tchau! Ahu! Tchau!